Parabéns, Parabéns, Willis! Rolou, foi! Falta a cartucho? Olá, Willis! Eu sou a Ana Eu sou o Gabriel E nós somos o casal WII! Duelos! No vídeo de hoje, galera, vamos duelar entre Fortuny Tiger e Fortuny Ox! Cara, e são os originais, e cara, vai ser um duelo absurdo dos mais insanos da PG Sorte, galera, dos alunos mais loucos, absurdo, que a gente vai fazer aqui, com R$3.050 de banca pra cada um e R$0.26 Sim, mas é importante, né? Os ambos com R$0.26, coincidentemente Sério, a gente ficou meio doido Vamos lá, bete R$3.60 R$3.60 E R$3.50, nem centavo de diferença. Vou tentar fazer R$10.1030 em ambos porque faz justificativa, né? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal aí, galerinha e mande para os amigos se você goste, tá? Deideira, deideira Mande para os amigos esse duelo Mande para a tia, para a vó, para o gato para todo mundo Isso aí Vamos lá Eu me lembro que o primeiro duelo que a gente fez de duas telas assim, era entre o o Tiger vs o Mouse, eu acho Não era? Não era? Eu acho que tinha sido Na verdade, eu acho que foi mesmo só que não chegou aí no ar porque a gente perdeu o vídeo, não era? Foi, mas não acho que a gente chegou a postar depois Bom, enfim, né? Vamos lá concentrar aqui no nosso joguinho aqui que estamos aqui, ó 10 soldadinhas já no turbo para cada um aqui 10, 10, 30 10 normal O outro já está até acabando Não, é só engolando Não, é justo Os dois estão igualzinhos Opa, ficou douradinho? Não Ali quase já pagou o bônus aqui nem ameaçou ainda 30 rodadas agora no turbo para os dois Vamos ver se algum dos dois aqui vai jogar o negócio Acunada esses dois, hein? Opa, finalmente Melhorou um pouquinho 50 no prejô aqui 70 do outro lado Yeah Agora nada Opa, beleza Eita, pegou o pote A primeira que pagou mal menos Pra ficar só igual entre eles, né? Ó Soltou! Ó, louco! Soltou a carta Um soltou a carta, beleza Sininho 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 Ó lá, completou a tela inteira Completou Ah Zicou, hein? Meu Deus Vamos falar que, mano O original, ele sempre quando vem ele solta certinho E não foi dessa vez, cara Que cocô, velho Nem Mano Mano Dá vontade de xingar Mas beleza Vamos lá, ó Falta 10 soldados aqui nesse ainda Vamos lá Ali do foro já acabou E ele tá Soltou Imagina, solta mais cartinha Bom, mas quando o tigre tá soltando uma cartinha Ele sempre já começa a desinvestar depois de novo Tranquilo, ó Ele desinvesta, né? Ó, ó um negocinho bonito, ó Pum! Já puletou Agora, ó Vamos fazer o seguinte A dona estratégia da Ana Dona estratégia? Não Dona Ana fez a estratégia E soltou uma cartinha Eu vou fazer agora com a bad 8 Para ambos os dois aqui Com 50 rodadas Vou deixar na bad Ih, não tem bad 8 Vai ser 10 Vai ser 10 Então vai 50 rodadinhas aqui 50 aqui Bora Tá os dois no turbo, né? Certinho, então Deixa o negócio estourar aqui E para ser justo Como a outra vai ser 10 ali Eu acho que é bom a gente tirar Quando bater 10 Tirar É 5 Quando bater 5 Vai ser justo Olha essa cutucada no nariz aí Que é difícil É do jogo, né? Não dá hora, mano Não tô cutucando no nariz Acho que dá Mentira Pode chamar no var aí Quantas vezes eu tô cutucando no nariz Vou botar o placar Nada Beleza 280 Ai, meu Deus do céu Nossa, o outro já tá acabando ali Nada pra nenhum lado O outro ali Não nem quis pagar nada O touro safado Não soltou carta Não soltou bolufa nenhuma Um dos duelos mais safados que eu tô vendo Soltou outra carta Coloca o sininho de novo Agora vai conector Não, conectou Agora não conectou até meter Ui, quase, mano Solta outro bônus ali também pra nós Vai, 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 vai Volta uma Boa! Pegamos ele Pegamos ele 400 500 FIFA também Pegamos o bônus ali também Pegamos o bônus ali também Pegamos o bônus ali também Sai copo, sai copo Mostra que você tá pra jogo, meu filho Vamos, 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 vamos Cartinha 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 Cartilha Vem, 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 sai Sai Não, não Não quero, não Não quero Quase Quase ficou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai, meu Deus do céu que dificuldade Pote de ouro! Sai! Sai! Pote de ouro! Ah, não! Matanho, mano. 15 pila. Nossa senhora! Mas relaxa, quando soltou o verboas aqui, ele também ameaçou, só. Soltou outra carta! Caraca, mano, soltou outra carta, o tigrito. O que que tá esse tigre? Caraca, velho. Vamos, vamos. Não para, ele! Boa, já pegou! Uma besta enjaulada! Tigrão, tigrão. Olha, 204. Obrigado, tigrão, vamos. Por que a gente tem o tigre pra salvar aqui, ó? Minha estratégia, tá? Ele deixou pra autorar as outras estratégias ali, mas beleza. Tá de boa, tá de boa. Ó, minha estratégia, duas cartas. Da Ana, uma. Mas... E o touro também pagou um bônus, né? Foi um bônus, né? É, foi um bônus. Enfim. Ó, vou botar a bet aqui. Eita, nóis, neném. O que tem pra esse? Tem por dois. Tem por A. Não tem 12? 15. O outro não tem 12? Não. Ué? Aqui, Anny, calma. Que isso? É que eu tô botando, tirando o turbo, né? Ah, tá. Eu quero fazer tudo certinho, assim. Sem turbo. É, 30 rodadinhas sem turbo. 30 rodadinhas sem turbo. Agora, quem vai pagar o bônus forrador é o outro lado ali. E aqui vai soltar uma cartinha também. Estou sentindo. Opa! Veio bom! Aê, boa! Boa! Ó, eu falei. Eu falei. Saco de dinheiro, cheio de dinheiro. Saco de dinheiro. Venha! Ai, mano. Bora, 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 bora. Boa, boa, boa. Só Wild, só Wild, vai. Só de Wild. Mano, vem só os dois de Wild, as duas telas ali, ó. É. Porque aí qualquer coisa é... Maranja não, maranja não. Maranja não. Maranja não. Uia. Nossa. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Vou nem olhar. Beleza. Vamos, tigrinho. Vamos, tigrinho. Vem, tigrinho. Vem, tigrinho. Vem, tigrinho. Faz a boa aí, tigrinho. Pop inteiro, 450. Tá bom. Tá bom. Pelo menos isso. É, beleza. Pelo menos eu copo a tela inteira, né? Mano, não é ruim, não, viu, copo. Não. Melhor do que vim só 15 pila vindo o bônus. É. A bete é cara, é, né? Mas, tipo, tá ligado? É melhor do que vim nada. Eu falei que ia pagar o bônus, hein? Eu falei que ali que ia pagar o bônus. Cantou a bola, tigrinho. Yeah. E o tigrinho voltou a despagar agora. É, voltou a não pagar. Famoso despagar. Nossa, tem mais 15 rodadas ali. Cara, eles tão quase na mesma quantidade de bolas. Não, é sempre assim. Sempre assim. Inacreditável, cara. Os duelos, mano, cada vez mais ficando de Hollywood. Pior que o Tony já tá no preju ainda. Vai dar uma apagada ali, ó. Vai dar uma apagadinha ali. Tem que dar uns potes de ouro. Lembrando que nossos duelos sempre é imprevisível. No final parece que o que ia ganhar perde, e o que perdeu ia ganhar, e o que ganhou perdeu. Ó, olha só. Ó lá. Beleza, 150 pila. É aquilo que eu acabei de falar, ó. Parecia que o outro ia perder, e agora tá parecendo que ele vai perder. Mas, na verdade, quem vai ganhar, ninguém sabe quem vai perder. Tá vendo, ó, o que vai acontecer? Olha lá. Não dá nem pra saber. Ah, não. Ó. Olha lá. No final de contas, quem tá perdendo ainda é o Touro. Olha só. Olha só. Quem perdeu, quem vai ganhar, tem que saber quem vai perder. Ó. Vamos lá, então. Faz uma bet maior agora, vai. Vamos botar um bet de 50. 50? Não, tô zoando, tá? Calma. 24? 20. 20, pra ser 20 pros dois. Uma betzinha de 20 pros dois, vai. Acho que dá. 50 rodadinhas. Chato. Chato. Quando der 25 rodadas, aí não é bota no turbo pros dois. Beleza. Beleza? Eu vou pôr aqui agora. Beleza? Beleza. Beleza. Eu fico maluca. Não conheço. Opa! Beleza. 206. Mano, ainda não veio os potão de ouro ali. Ai, meu Deus. Verdade. Nossa, é um ponte de ouro antigo. Mas eu tô sentindo que vai soltar uma carta aqui desse lado agora, ó. Já, já. Ó, nesse momento vai soltar uma carta de ouro. Opa! Opa, quase que ele fica douradão, hein? É, é o famoso bônus do Ronaldinho. Olha pra um lado e soltou do outro. Olha pra um lado e soltou do outro. Olha pra um lado e soltou do outro. Quanto mais olha pra um lado, mais o outro fica melhor, ó. Todo mundo olhando pro tigre nesse momento, galera. Vamos lá. Todo mundo olhando pro tigre, ó. Fica velho. Tigre. Tigre, 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 tigre. Olha, velho. Boa, saco de dinheiro, 40 pilos. Agora vai pro touro. Agora vai pro touro, vai pro touro. Touro, 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 touro. Nossa, não posso esquecer, né? Rapaz do céu. Tem que botar um turbo. Meu Deus, vai. Já tá quase ali já, ó. Um sete, um sete, um sete, um sete. Ó, uma turbo ali já. Uma boa, um sete. Opa, veio, veio, veio. Ai, caraca. Turbo. Mano, o turbo tá melhor, né? O turbo tá melhor. Agora. Vamos, 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 vamos. Sem tempo. Sem tempo, irmão. Nossa, queria muito que venha o bônus do touro. Ao mesmo tempo. Só que vem as duas telas aqui do lado de Wild já. Porque aí qualquer coisa que vem, já é tela inteira. Aí fica meio que naquilo, mano. Soltou. Soltou a carta. Laranjinha, beleza. Laranja. Laranja sempre conecta. Vai touro, vai touro. Tá em paz. Agora solta o bônus ali. Já que soltou ali, tem que soltar ali. Vai touro. Meu Deus do céu. Falta uma laranja. Uma laranja. Ah, vai cagar. Mentira, velho. Só pra você falar. Ah, merda, Arce. Você já reparou que a hora que você fala que... Ah, não. Já tá tranquilo, já. Nem vai lá, não. A culpa é minha agora. Não, a culpa é minha agora. Sua confiança está excessiva. Baixa a bola. Então não é confiança excessiva. Isso aí é... E o touro tá ganhando o tigre, hein. Confira que pareça. Mas é aquilo. Ninguém nunca sabe o que vai acontecer no final do vídeo. Bet de 28 pila. Tem 28? Não tem. Então é 30. 30 pra cada lugar aqui. 30 rodadas. Saideira. 30... Não, não sei. Não sei. 30 rodadas. E o pau-torano. Vamos. Opa. Quase. Faltou uma lalanja ali, ó. Uma lalanja. Põe que tô legalzinho ali. Opa, 180. Opa, 180. O touro. É. Soltou os dois. Os dois o bonuzinho assim, ó. O mesmo tempo. Minual. Deixa eu falar na game. Soltou. Ali soltou. Soltou o que eu senti. Ai. Soltou. 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 Pagou legal. Pagou legal. 300 pila. Vai. Ai, que fundo. Filho da mano. O nome rodadinho aqui. Mano, nada de pote de ouro aqui no tigrito. Esse tigre tá indo de uma lava. A carta tá indo, né? Mas touro. Mas pote de ouro. Esse tigre tá muito indo de uma lava. Opa. Opa. 600 pilas. 600 pilas. Pote de ouro conectado ali. E um sonho, hein? Menem. Bete de 50 pra cada um. Ah, não. Bete de 50 pra cada um. Nossa senhora, velho. Já tá sua dor. Já tá dando sua dor. Só pagou bônus. 30? 30 assim. 30? Nenhum tigre aguenta 30 rodadas. Aguenta sim. Aguenta sim. Deixa seu like aí, ó. Deixa seu like aí. Porque, ó. Deu trabalho pra gravar. Ó. Vai, vai, vai. Ai, mano. Como é que sabe se vai vir ou não? Não sei desse pra ela. Ele tem um. O original não faço ideia. Ele tem um esqueminha. Eu acho que só vem. Tipo, ele não enrola. Será que quando ela aumenta mais? Ela vai assim, ó. Soltou de novo a carta! Vai laranja, vai laranja, vai laranja. 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 Vai laranja. Ele comemora. Você vai ver o que você vai comemorar daqui a pouco, irmão. Que difícil. Tô dando coceira, mano. Tô dando coceira. Tô dando coceira. Meu Deus. Tô dando coceira. Tô dando coceira. Tô dando coceira. Como você vai tirar o seu pão, mano. Por favor. Cartinha! Cartinha! Vem Cartinha! Por favor. É agora. Vem Cartinha! Vem Cartinha! Vagabundo! Não! Vagabundo! Nossa, pode gritar. Mano, ia pagar 3.000 pila no mínimo, cara. 3.000 pila ia pagar esse negócio, cara. Nossa, e ia de novo tacar na cara de todo mundo aqui. Mano, nunca dá pra saber qual é o final das lotterias. Vai de 40 Sério isso? Vai de 40 Agora vai até os 50 rodadas 50 rodadas Vai, vai, valendo Valendo, valendo tudo Valendo tudo Vai logo tudo Agora veio, agora veio ele Solta a carta O que que é isso? Dois wields Sai, copo Se aconteceu isso, alguma coisa bugada Vai dar bom Mano, é alguma coisa boa, hein Sai Ô, só veio o copo Não é? Não vem outro negócio Sai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tá bom, tá bom Quanto que vai dar? Dois mil pila Dois mil pila Vamos Meu Deus do céu Nossa, pra mim já acabou Por favor, tigrinho Por favor, tigrinho Calma, neném, calma Calma Calma, calma Vai, tigre Faz alguma coisa aí O tigre vai falir O tigre vai falir O tigre vai falir, gente Se o tigre for no ponteado Vai acabar pro touro O touro vai ganhar Falta essa carta, vagabundo Meu Deus do céu O tigre vai falir, gente Ixi Mais duas Soltou Meu Deus Mais uma Senão vou parar aqui o touro Parou Galera Fica triste pro tigre Que foi do Lala Ai, tigre safado Velho Na moral, mano Bom, galerinha É isso O vídeo de hoje foi isso Por favor, deixa o like Tá? Pra ajudar bastante a gente Se inscreva no canal Vai falando aí também Qual que a gente pode trazer Assim, desses famosos jogos E segue a gente lá no Telegram Instagram Arroba casal em underline Galera Até o próximo vídeo Tchau